Uma das coisas que mais bombam no YouTube são os canais de beleza. Lá você tem informações de manter o seu cabelo bonito, unha, pele. O que pouca gente sabe é que tem um órgão no nosso corpo que é fundamental para que isso tudo fique realmente bem. Qual é esse órgão? É o intestino. E é disso que a gente vai falar. Eu convidei a Nina, que tem um canal no YouTube de maquiagem e beleza, o canal mais bombado que tem, para a gente conversar com vocês sobre intestino, Nina. Obrigada pelo convite. Eu estou meio sem jeito de falar no assunto, mas eu tenho várias dúvidas e eu acho que as meninas que me acompanham também. Então eu vou perguntar tudo para você hoje. É, pergunta mesmo, porque eu vou te falar uma coisa. mais da metade das mulheres, das meninas, tem algum problema no intestino, sabia? Então é a hora da gente começar a tirar essas dúvidas. Na verdade, as meninas não gostam muito de falar desse assunto, né? Ah, não foram educadas por isso. Então vamos lá. Minha primeira pergunta é bem básica. O que é o intestino? O que é realmente esse intestino, né? É um órgão que tem basicamente a função de digerir, absorver e eliminar esses nutrientes. Ele também tem uma função de defesa do organismo. Mas o que pouca gente sabe é que se produz hormônio no intestino. A serotonina, que é responsável pelo sono, pelo apetite, tem uma grande produção no intestino. Nossa, que curioso, né? Eu não sabia, não fazia ideia. É, bom, falar de não fazer ideia, sabia que ele é chamado de segundo cérebro do intestino? Sério? Por quê? Ele tem neurônios. Tem quase 100 milhões de neurônios no intestino. E eles chegam a tomar ali suas decisões independentes do cérebro pra que ele funcione direitinho. Nossa, eu não sabia mesmo. E agora eu fiquei pensando na serotonina. Nina? Nina? Gostei! Eu não fazia ideia que o intestino tinha alguma coisa a ver com isso. É, 80% desse hormônio, aproximadamente, é produzido no intestino. E ele é super importante, porque ele vai regular o sono. E o sono é super importante pra gente ter uma pele bonita. É, você que fala muito disso. É, é importante também pra regular o apetite. E agora eu vou fazer uma pergunta meio besta, assim, pra você. Ah, nunca besta. Mas, qual é o tamanho do intestino? Ele é grande, ele é pequeno? Olha, o intestino, ele é proporcional. Uma pessoa grande vai ter um intestino maior, uma menor vai ter um intestino menor. Mas uma coisa muito curiosa é que aquele tecido que envolve o intestino, ele é tão grande que ele chega a ter o tamanho de uma quadra de tênis. Nossa, muito grande. Enorme, né? E eu queria saber se a gente pode falar um pouquinho sobre os problemas do intestino. Pode. Agora vamos fazer o seguinte, vamos devagar pra ir digerindo tudo, todas as informações. É verdade. Então fiquem atentos aos próximos episódios da série Sua Vida no Ritmo aqui no canal. E não se esqueça, inscreva-se no canal. Às vezes falar desses assuntos parece chato, mas é importante. Márcio, eu tenho um pedido pra te fazer. Não é nem uma pergunta. Bom, com esse sorriso aí vai ser difícil eu negar, mas vamos lá. Eu queria muito que você fizesse a dancinha que tive. Ah, não. Esse eu nego. Vem com esse sorriso e você vai tirar essa dança de mim. Olha, me promete que você vai fazer até o final. Eu vou treinar. Se eu melhorar, gente, eu danço. Então é combinado.